O Giro agora está fazendo sequência de entrevistas a pedido dos internautas que participam das minhas redes sociais. Na área política me pediram para entrevistar o senador Álvaro Dias, que é pré-candidato à presidência da República. Nós vamos lá conversar com ele para ouvir as propostas do senador que convencerão ou não o eleitor. Vamos lá! Bom, como prometido, o senador Álvaro Dias pré-candidato à presidência da República. É isso, né, senador? É, houve uma convocação e eu tenho que encarar isso como uma missão, não é? Eu acho que as pessoas lúcidas, conscientes, da política ou fora dela, devem assumir uma postura de protagonismo nesse momento. A missão pode ser uma tragédia para o futuro do país, porque se no próximo ano a escolha for infeliz, o Brasil vai continuar sangrando e o povo brasileiro sofrendo. Eu confesso que lutei contra a tentação da acomodação, mas diante de uma convocação aí do Podemos, que é um movimento, não é bem um partido ainda, mas é um movimento, aí nós aceitamos esse desafio. O brasileiro quer novidades, o brasileiro está cansado do que está aí. O senhor começou na política muito cedo, né? O senhor começou no MDB. Depois foi para o PSDB, ficou 18 anos PSDB, não é isso? PDT, EPV, agora Podemos, Podemos que não é de hoje, né? Ela é o antigo PTN, não é isso? Exato. E quando me perguntam, você não mudou demais de partido? Eu digo, não, nunca mudei de partido. Nunca mudei de partido porque não existem partidos no Brasil. O que temos são siglas, siglas para registro de candidaturas, algumas delas existentes só para usar o fundo partidário. Então hoje encontrei um movimento. O Podemos é um movimento e ele pode se tornar um partido um dia, dependendo das pessoas que a ele aderirem, né? Se tivermos a felicidade de pessoas conscientes, responsáveis, aderirem ao partido, nós poderemos transformá-lo em breve em um partido político. Aderirem a esse movimento, nós podemos transformá-lo em um partido. O senhor acha que o brasileiro fica de olho nessa questão do partido? Ou o brasileiro olha o candidato? Antes, olhava o candidato. Depois da Operação Lava Jato, passa a olhar também os partidos. Houve uma pesquisa recente, né? Não sei se foi o Ibope ou o Datafolha. Essa pesquisa diz que 59% das pessoas se recusam a votar nesses partidos tradicionais, né? PSDB, PT, PMDB. Isso significa rejeição ao quadro partidário atual. É uma rejeição que se justifica exatamente porque os partidos não cumpriram o papel, não buscaram ter identidade programática, né? São simplesmente siglas. E alimentados por um fundo partidário que foi crescendo e foi despertando a tentação, o desejo de algumas pessoas de sobreviverem à custa desses partidos. Isso, infelizmente, acabou por degradar ainda mais o quadro partidário brasileiro. O senhor não se sente fazer parte disso tudo que está aí, que as pessoas rejeitam? Eu me sinto excluído disso tudo porque eu sempre fui ante isso, não é? É por isso que eu mudava, porque eu me sentia desconfortável. Eu não me identificava com o que via, presenciava e por isso mudava, na esperança de eu encontrar algo novo. Por essa razão, eu mudei várias vezes, não é? Eu tentei várias vezes e não consegui. Essa é a minha última tentativa. Se eu não conseguir conviver num partido de verdade, eu desisto, eu mudo. Mas não mudo de partido, eu mudo de atividade, eu deixo de ser político. É mesmo? Essa é a minha última tentativa. Eu lembro aí da canção do Alcejo, né? Tente outra vez. Tenha fé na vida, tenha fé em Deus. Tente outra vez. Eu estou tentando. Por que o eleitor votaria no senhor para presidente da república? O que o senhor tem de diferente? Bem, a pesquisa indica que a prioridade do eleitor, então eu não vou dizer o que eu penso, vou dizer o que o eleitor pensa. O eleitor quer experiência administrativa e passado limpo, coragem de combater a corrupção. Eu acho que essa carapuça, no bom sentido, veste aqui, né? Porque eu fui governador, tenho experiência administrativa positiva, porque o meu mandato foi concluído com 93% de aprovação. Tanto é que a última eleição de senador, eu fiz quase 80% dos votos, né? Isso que é um aval. É importante você dizer que quem conhece vota, porque quando quem conhece não vota, orienta os que não conhecem, né? Orienta os que não conhecem. Então, a experiência administrativa, eu tenho essa experiência administrativa e política, porque tenho 43 anos de mandato e vida limpa. Olha, durante 43 anos de mandato, nenhuma ação por improbidade, ou seja... Nenhuma ação, não é porque não foi julgado, não, nem proposto, né? Não, não, nenhuma ação. Porque tem gente que chega aí e fala, eu não tenho nenhum processo. Não, você não foi transitado e julgado, tá? Nenhuma proposição por improbidade administrativa de qualquer ação, apesar de ter sido governador. Então, isso é inusitado, é ficha limpa mesmo. Então, eu creio que atende a esses requisitos básicos impostos pela população para eleger. O que a população está desejando é modelo novo de gestão pública, postura, atitude, cultura política. Essa é a mudança que a população quer. E se puder encontrar alguém que tendo trajetória, itinerário, história e com aprovação, é evidente que isso facilita a decisão do eleitor. O senhor se posiciona como? Como esquerda, centro, centro-direita. Eu apresento as minhas credenciais e vocês me rotulam da forma que desejarem rotular. Agora, se eu puder definir algo, eu diria, eu quero aproveitar os valores da direita, as boas ideias da direita, quero aproveitar os valores da esquerda, as boas ideias da esquerda, somar e caminhar adiante para resolver os problemas do país. O que a população mais deseja é solução para os seus problemas. Ela não quer saber qual rótulo que vão te colocar. Ela quer saber se você tem condições de resolver os seus problemas. O senhor, recentemente, na votação da reforma trabalhista, não é isso? O senhor votou contrário a ela. Por quê? O que ela tem de tão ruim? Olha, ela tem muito de bom. Não tenha dúvida. Eu defendi a reforma trabalhista desde o primeiro momento. Meu discurso sempre foi favorável, dei entrevistas, estimulei. Mas sempre alertando que se esta reforma viesse a estimular conflitos e não eliminar conflitos, eu teria que me opor a ela no voto, o voto simbólico. Porque nós estamos cansados de apanhar e com razão, porque legislamos mal. Então, há esse conceito de que o poder legislativo no Brasil legisla mal. E quando chega uma proposta imposta por um presidente da república que não tem credibilidade, que não merece a confiança do povo, que está com uma rejeição monumental, uma proposta que chega ao Senado sem você poder mudar uma vírgula, é uma situação de humilhação para quem faz quase 80% dos votos do senhor Estado e não pode mudar uma vírgula de uma proposta que vem imposta. E você se torna ali chancelador, homologador, para depois receber as críticas pelos equívocos. Então, essa foi a minha posição de uma reação mais simbólica. Quer dizer, olha, eu não aceito esse método, eu não aceito esse modelo, eu quero sim a reforma trabalhista, mas uma reforma para eliminar conflitos. Então, é possível. Hoje nós já temos ação direta da inconstitucionalidade, temos uma forte reação do Ministério Público do Trabalho. Vamos ter que alterar, inclusive, provavelmente, num próximo governo, vai se falar na reforma da reforma. porque ela não vai se satisfazer integralmente. Por isso, essa foi uma reação em relação ao método e não ao conteúdo da proposta, que traz muita coisa boa, mas poderia ser muito melhor. E, sobretudo, negociada, conversada, com diálogo entre as partes, para evitar os conflitos que, obviamente, reduzem o efeito positivo que tem a reforma. Mas ela, de modo geral, é positiva. Reforma política que não aconteceu, o que seria mais adequado para o momento de hoje? Nós temos um presidencialismo forte. As reformas de profundidade só ocorrem quando o presidente da República lidera o processo de reforma. Então, o presidente eleito, agora, em 2018, deve assumir, em janeiro de 2019, e eleger uma comissão de especialistas fora do Congresso, distante do corporativismo, para elaborar a proposta de um novo modelo político para o país. E o presidente subscreve essa proposta, encaminha o Congresso para o debate e aprovação. Aí nós teremos, imagino, uma reforma política de verdade, que tem que considerar, no primeiro ponto, a criação de partidos de verdade, porque hoje não temos. E isso se faz, sobretudo, com a tal cláusula de barreira, estabelecendo um percentual, como há na Alemanha, em outros países. Na Alemanha é 5%. Aqui nós estamos começando com 1,5%, mas temos que chegar aos 5%, que eu considero ideal, para termos partidos representados aí, em número bem reduzido, 6 ou 7 partidos, no máximo, para que o Congresso possa funcionar normalmente. Aí vem a possibilidade de você discutir financiamento de campanha, como se financiar a campanha. Aí vem a questão do voto distrital misto, que é para valorizar a representação local, sem prejuízo do surgimento de lideranças majoritárias, porque você estabelece um sistema misto. O essencial mesmo é definir bem o número de partidos, reduzir o número de partidos. Aí você reduz as despesas também, é menos fundo partidário, é menos tempo de televisão e rádio para ser usado. Enfim, aí nós passamos a ter um sistema mais adequado. O senador Álvaro Dias, vamos esquecer aí do senador, do político. O que o senador faz quando não está fazendo política? Ultimamente está sobrando pouco tempo. Na minha juventude, eu era um enlouquecido por futebol. Ah, é? Jogava. Jogou no time conhecido? Não, eu estourei o joelho cedo. E era o que? Zagueiro, meio... Não, era atacante. Era atacante. Mas o que o senador faz quando não está fazendo política? Aí eu faço o seguinte, como eu não jogo, eu vejo. Então eu fico à frente da televisão, quando tem futebol, aos domingos, é muito difícil alguém arrancar um compromisso meu a partir das 16 horas. E o senhor revela qual é o time que você trouxe? Na quarta-feira e na quarta-feira também é difícil arrumar compromisso à noite. Eu tenho... Acompanha o aparato brasileiro. Porque quando jogo Corinthians, especialmente. O senhor é corintiano? Eu sou corintiano. Ah, muito bem. Sou corintiano, porque paulista, né? Nasci aqui em Quatá. É, o senhor nasceu em Quatá, né? E depois foi para o Paraná, né? Quando fui para o Paraná, já levei a paixão corintiana comigo e não tem mudança, né? Isso é difícil mudar. Você muda de sigla, mas não muda de partida. Senador, eu faço sempre uma pergunta para os meus entrevistados para fechar o giro. Que é a seguinte, se o senhor tivesse apenas um dia de vida, o que o senhor faria nesse último dia? Acho que eu teria que reunir a minha família e pedir perdão por ter priorizado tanto a atividade pública e abandonado praticamente a família em momentos importantes. Meus filhos, por exemplo. O meu filho nasceu quando eu era governador e a minha filha tinha alguns três anos, né? Os meus dois primeiros filhos. Então, foi um abandono da família nesse período todo. E eu acho que teria que reservar para refletir muito sobre os erros cometidos, pedir perdão pelos erros e, enfim, preparar a passagem para outra vida com a dignidade de sempre, né? Muito bem. Acho que isso é essencial. Envelhecer com dignidade. Isso é fundamental. Senador, muito obrigado por esse giro. Eu que agradeço. E sucesso. Foi bom caminhar aqui pelas ruas de São Paulo e conversar sobre o Brasil, porque São Paulo é uma síntese do Brasil. É, exato. O Brasil mora aqui. Obrigado, viu? Valeu, obrigado a você.